E olha, hoje tem o primeiro jogo da final do Sergipão 2021 e tem novidade. Quem vai trazer essa novidade é o repórter Lucas Moura. Traz os detalhes aí pra gente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Samara. A você e a todos que nos acompanham. Nós já estamos aqui no palco do espetáculo de Logo Mais. E sobre as novidades, a gente conversa agora com Milton Dantas, ele que é o presidente da Federação Sergipana de Futebol. Milton Dantas, chegamos à final de mais uma competição. Foi um sucesso, né? Boa tarde. É, boa tarde. Um campeonato bastante disputado, bastante equilibrado, tecnicamente. Onde as equipes, a todo instante, buscaram a condição de chegar à final. Mas, infelizmente, apenas duas equipes chegam. Então, estão de parabéns as dez equipes participantes. Nós realizamos, até a presente data, 54 jogos. Restam apenas dois jogos. Pra conhecermos o campeão Sergipana 2021. Então, está de parabéns à equipe do Lagarta, à equipe do Sergipe, pela campanha que fizeram durante toda a temporada. E esperamos, logo mais, às 16 horas, uma grande partida de futebol envolvendo as duas equipes finalistas do campeonato. Milton, vamos às novidades. Temos duas, né? Vamos começar pela do jogo de hoje. Hoje nós teremos VAR no campeonato Sergipana, é isso? Isso. Assim como prometemos, há cerca de 60 dias, que iríamos trazer o VAR para as duas partidas finais do campeonato, nós prometemos e cumprindo. Então, hoje, teremos a presença do VAR para auxiliar os nossos hábitos. Um trio de arbitragem Sergipana, que irá apitar logo mais às 16 horas. E contando com a parceria com a Confederação Brasileira de Futebol. Então, se não fosse essa parceria com a Confederação, dificilmente teríamos condições financeiras. É um investimento altíssimo. Então, a Federação, em parceria com a CBF, está trazendo o VAR para essas duas partidas para dar tranquilidade às nossas equipes e também auxiliar os nossos hábitos nas duas partidas da grande final. Milton, para a gente encerrar rapidamente, nós teremos premiações para os jogadores que se destacarem na competição. Essa é outra novidade. Isso. Nós queremos agradecer mais uma vez de público, o Sistema Atalai de Comunicação, a Rede Record, a toda a família que faz a Record aqui no Estado de Sergipe, a pessoa do diretor-presidente, Augusto Franco Neto. Tivemos uma reunião com ele essa semana, com o Bruno Stênio. E, dentro dessa parceria, vamos dar três motos, zero quilômetro, que não estava programado essa premiação. Vamos ofertar ao craque do campeonato, que será eleito pela imprensa, ao artilheiro da competição e ao goleiro menos azado. Ok, Miltinho. A gente agradece a sua presença e participação. Eu volto com você, Samara. Muito obrigada. Obrigada aí, pessoal. E olha...